O que é que está em pessoa lá? Tem. Está brincando. Está brincando, está no sucesso. Olha esse branco que ele está. Olha aqui. Tem medo. Olha lá, Leô. Ele está brigando não com a gente. Está brigando com as pessoas que estão lá atrás. Está brincadeira. Está brincadeira. Está brincadeira. Está brincando. Olha o leão. 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 Olha o tamanho da pata dele. Eu não quero entrar lá dentro não. Olha patos. Olha mas。 Olha as patas. Eu quero אחד. Olhe a fazer um carinho. Vai por foto boilhão. Olha a onça. Ali é a onça. e queijo por isso o meu bebê parece um leão eu queria ver a casa dele que barato, tímido está tão enfermo só está fazendo ação